O que foi Chivineide? Chuchu tá passando mal, você tá me avisando? Tá me avisando que a Chuchu quer levantar? Chivineide, Chivineide é a cadela Samu, Chivinha, Chivineide é a cadela Samu, ela avisa quando a Chuchu entalou. A Chuchu pisou no lodo e ficou, não tem rebroque que erga Chuchu. Calma Chivinha, vamos levantar Chuchu, vamos lá Samu Neide, Samu Neide. Olha lá pessoal, agora a Chivinha tá feliz, ela tá tranquila porque ela tá detectando que a Chaui não está mais em perigo. O senhor pisou ali numa parte Lamosa aqui da grama E ficou empalada E Chivineide detectou isso E fez o maior escândalo Para me alertar Chivinha, Chivinha, chamuneide Chamuneide Leme pirutevo Faça as honras pra Chivinha Ela é uma cadela muito prendada Uma cadela muito querida Uma cadela que auxilia todo mundo aqui na chácara neônica Porque Chivineide Chivineide já morou nas ruas Ela sabe os riscos, os perigos Ela sabe detectar situações Graves Chivinha, vou chamar a cadela muito querida Parabéns Chivineide Parabéns Chivinha, parabéns pra você Mas veja A gente desvira o bicho, a gente salva o rio do bicho Pra ela querer virar O meu vazinho ali, recém colocado Aqui na chácara neônica, ela vai querer se coçar No meu vazinho, olha lá Olha a tranqueira Olha, olha, olha Ai meu, minha crista de galo Chichu tem a força pra derrubar não só esse vaso Ela derruba a pitangueira, a jabuticada, ela derruba o que ela quiser Era melhor ter deixado atolado esse bicho aí Era melhor ter deixado atolado Chivinha como prêmio por sua astúcia Por seu grande gesto em salvar a suína Você vai ganhar exclusivamente, só para você Um maravilhoso box petico Você não vai dividir com ninguém esse box petico É Shopper Chivineide Olha isso Chivinha O risoto das heroínas Risoto de frango pra Chivinha Papa risotinho da chava Risotinho da chava Risotinho da chava Hum, que delícia o risotinho da chava Risotinho da chava Direto do box petico A chava merece A chava me chamou Eu tava lá dentro, lavando louça E escutei os berros da chava E a chava estava aqui Alertando para que a chuchuzila estava encalhada Por isso Chivineide Chivineide merece todos os itens do box petico Olha a vorácia A vorácia Esse risotinho deve tá uma delícia, hein Esse risotinho que tá no capricho Enfim, pessoal, lembrando que a petico continua com aquela promoção Assinando o box petico através do nosso link Você ajuda a chácara ninônica Pois a petico reverte Um troquinho da primeira mensalidade Para o nosso projeto Para a chácara ninônica Para a gente possa manter toda essa bicharada feliz, contente e alegre O link está aqui na tela Chivinha, o risotinho da chava O risotinho da chava Esse risotinho aqui É o bicharada pirou Chivinha Chivinha, vou botar no potinho pra você Guarda um pouquinho pra depois Guarda um pouquinho do box pra depois Bicharada, vou botar no potinho pra vocês Ficou, bicharada, vou botar no potinho pra vocês E aí E aí E aí